Galerinha! E aí, galerinha! Joinha, joinha, galerinha! O vídeo de hoje vai ser do avião, galera! Matheus, bora lá! Galerinha, olha só, galera! Que pôr do sol maravilhoso, galera! Que a gente tá vendo aqui, ó! Estamos na cidade de Coatiz, Rio de Janeiro, galera! Olha só! É próximo à nossa cidade, galera! Olha só, galerinha! Esse aviãozinho aqui, galerinha, nós compramos aonde, Matheus? Matheus! Nós compramos, galerinha, no dia da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Nacional, galera! Tem um videozinho nacional, é maravilhoso! É muito importante, galera, que vocês vão lá ver o videozinho! Vai na nossa playlist! Na nossa playlist tem todos os vídeos do canal! Galerinha, olha onde o Matheus tá sentado, galera! O Matheus é vascaíno, tá com a roupa do Fluminense, sentado no negócio do Flamengo! Matheus, desce daí que não pode sentar aí, não! Pode sentar aí, não, menino! Não pode sentar aí, não! Bora fazer um videozinho no avião! Matheus tá comendo a pipoquinha que a tia deu pra ele! Galerinha, então é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, vem aqui, ó! Inscreva-se no canal pra chegar a notificação de novos vídeos pra vocês! Vai na nossa playlist, que lá tem todos os vídeos do canal! Olha, Matheus! Ele vai guardar a pipoquinha lá, galerinha! Que na nossa playlist, galerinha, tem todos os vídeos do canal! Então, galerinha, bora lá, bora jogar o avião, vamos ver se o Matheus tá esperto pra pegar! Matheus! Bora lá, Matheus! Olha, galerinha! Olha que radical, galera! Joga aí, joga aí! Galerinha, o avião ainda acende a luzinha, galera, ó! Olha só, galerinha! Ele ainda acende a luzinha, só que agora tá de dia, galera! Então vai, Matheus! Joga aí, Matheus! Vai, Matheus! Os papais jogam uma vez! Bora lá! Pega lá, pega lá! Pega lá, Matheus! Nossa, galera! Uau! Joga, Matheus, joga! Joga pra cá, joga pra cá! Joga lá! Joga lá! Ah, então pega aí, pega aí, pega aí! Uau, galera! Olha só, galerinha! Como que esse avião voa longe, galera! Meu Deus, o que é isso, Matheus? Caiu aí, machucou? Hein? Machucou aí ou não? Galerinha, olha esse porro do sol atrás do Matheus! Pega lá, Matheus! Vem, 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 vem! Minha vez agora? Dá aí! Por cima de mim você consegue? Nossa, você tá fera, hein, cara! Então vai lá! É um, é dois, é três e... Cadê? Nossa, galera! Manda aí, Matheus! Manda aí, Matheus! Joga, joga, joga! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ué, você que jogou, ué! Então vamos pra lá! Aqui, ó, vou jogar pra lá, ó! Ó, vai lá, vai lá, vai lá! Pega lá! É um, é dois, é três e... Já! Nossa! Uau! Gente do céu, foi embora! Foi embora! Ai, meu Deus! Aonde que ele foi parar? Gente! Sumiu! Matheus, olha lá! Olha aonde que ele parou, galera! Gente! Olha ali, galerinha! Quase que foi lá no Rio, galera! Lá embaixo eu tô no Rio, vocês tão vendo? Quase que foi lá, Matheus! Hã? Agora o quê? Espere aí que o papai vai lá pegar! Bota a mão na boca pra tu ser! Isso! Muito bem! Galerinha, então vou ali pegar! Tô voltando, galera! Calma aí! Galerinha, o avião tá caindo aqui! Peguei! Matheus tá ali em cima esperando! Ah, Matheus! Você quer que eu jogue aí pra você pegar? Toma! É um! É dois! É três! E... Ai, meu Deus, galera! Ai! Calma aí, Matheus! Que eu vou de novo! Calma aí! Volta, 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 volta! É um! É dois! É três! E... Matheus! E... Matheus! Olha só, galerinha! Ai, meu Deus do céu! Joga, Matheus! Joga, joga! Ai! Gente do céu! Se eu não tivesse aquele graveto ali, se eu tivesse essa plantinha aqui, galera, ele podia ter ido lá embaixo, hein? Nosso Deus! Galera, eu vou mostrar outra vez! Olha que coisa maravilhosa, galerinha! O pôr do sol! Meu Deus! Que espetáculo, gente! Olha que coisa linda! A natureza de Deus, galera! Olha que coisa espetacular! Muito lindo, né, Matheus? Vai lá, então, Matheus! É um! É dois! É três! Matheus, é já! Muito maneiro! Joga, Matheus! Joga, joga, joga! Galera! Matheus, onde que foi parar? Olha! Nossa, o Deus do céu! Galerinha, parou lá embaixo, galera! Olha lá, galera, ó! Olha lá onde que ele tá! Olha lá onde que ele tá, galerinha! Meu Deus do céu! Eu vou lá buscar, galerinha! Quase que vai parar lá no Rio, hein? Olha a distância! Oi, Matheus! Quem vai buscar sou eu, cara! Eu que vou buscar! Galerinha, então é o seguinte! Chegamos no final de mais um vídeo! Esse vídeo foi o do avião! Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o likezinho! Inscreva-se no canal! O que é mais importante de tudo, galerinha! É inscrever-se no canal pra chegar notificações de novos vídeos pra vocês! Pra vocês verem mais vídeos! Vai na nossa playlist! Lá tem todos os vídeos do canal, galera! Vídeo com bonecos, vídeo de passeio, vídeo de carrinhos, vídeo da nossa Hot Wheels City, vídeo como esse de hoje, galera! Tem muitos vídeos lá e eu tenho certeza que vocês vão gostar! Então é muito importante que vocês inscrevam-se no canal, beleza, galerinha? Galerinha, então é o seguinte! Tô chegando aqui pra pegar! Opa, tô chegando pertinho! Galera, olha só! O Rio era aqui embaixo! Se o avião fizesse uma curvinha, ele já ia parar lá no Rio e já era! Beleza, galerinha? Então, galerinha, um beijo pra vocês! Fica com Deus, galera! Deus abençoe a vida de vocês, a sua família e fui, galera!